Olá pessoal, estou aqui para falar do meu mais novo lançamento editorial. É o livro dos crimes contra o erário. É um estudo completo do direito penal, processual penal, execução penal e de recursos criminais. Este livro traz também um estudo específico sobre o habeas corpus. Como também da ação de revisão criminal, que é uma matéria escassa no mercado editorial. Assim como a ação de justificação criminal. Mas, nesse compêndio, você detém informações e elementos jurídicos relevantes para tratar e conhecer dessa matéria. Nesta obra, eu também trato, de forma elástica, profunda e completa, sobre as garantias e direitos fundamentais. As garantias previstas na Constituição, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. E são importantes para o operador jurídico da área penal. Também trago uma novidade, que é a judicialização das decisões dos tribunais de contas. Tirando do âmbito administrativo para o jurisdicional. Especialmente aquelas matérias relativas aos crimes contra a administração pública. E, em especial, é a lei de licitação. Tão comum os processos nessa área, que envolve gestores públicos. De forma que você tem vários motivos para conhecer melhor esse nosso trabalho. Que é moderno, atual e vai servir de manual para o operador jurídico. Acredito e confio. Você ficará satisfeito em conhecer o nosso trabalho.